Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem pessoal? Excelente noite a todos vocês e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre guerras e rumores de guerras, né? A gente está sempre acompanhando esse tema, um tema que está presente na Bíblia, né? Que nos alertou já há tanto tempo que nós veríamos isso no final e hoje nós estamos vendo tantos eventos no mundo que estão convergindo e que nos dá a entender de que estamos nos últimos dias, né? Bom, quero falar aí, começar pela Coreia do Norte, vamos passar pela Rússia e sobre Estados Unidos e China. Então deixa aquele like, compartilha o vídeo e deixa a sua opinião também que é importante. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página para não perder os próximos vídeos também, tá? E compartilha. Estamos crescendo bastante no Face, hein? Muito obrigado. E a partir do dia 9 do mês que vem estaremos em Israel. Vou produzir uns vídeos para vocês mostrando o dia a dia da nossa caravana, caravana esta que é uma homenagem ao meu pai e que com a graça de Deus saiu, saiu do papel, saiu da minha mente, do sonho e se tornou realidade e por muito de vocês, né? Que toparam, que estão presentes. Um abraço para todos da nossa caravana aí. Bom, gente, olha só o que está acontecendo. O plano bombástico da Coreia do Norte para lançar o primeiro satélite espião militar em órbita. Só que isso aqui está colocando já o Japão já em rota de colisão com a Coreia do Norte. Já estão, né? Na verdade. Vai colocar um pouco mais. Porque a Coreia do Norte vira e mexe, está disparando o míssil ali, cai no mar do Japão. Isso tem causado bastante problema ali na região e não é de hoje. E essa questão está cada vez mais aprofundando. Eu já até falei para vocês que eu tenho até uma teoria, né? Que talvez a Coreia do Norte seja usada como ponta de lança para começar um grande conflito no mundo. Isso deixando de lado a questão que está ocorrendo na própria Ucrânia. Mas é a questão de achismo por enquanto. Porque o Kim Jong-un talvez seja doido o suficiente para isso. A Coreia do Norte está prestes a lançar um satélite em órbita e há temores de que possa ser o primeiro satélite espião militar de Kim Jong-un. Olha aí. Eles são vizinhos, eles chamam de nação eremita, né? Vizinhos do Japão. Agora no 29 de maio foi anunciado que o lançamento ocorreria nos próximos dias, entre 31 de maio e 11 de junho. A Guarda Costeira do Japão emitiu um alerta de segurança para os navios por causa do risco de destroços caindo do céu. A Coreia do Norte precisará usar tecnologia de mísseis de longo alcance que o Conselho de Segurança da ONU proibiu o uso do país para colocar o satélite em órbita. O Conselho de Segurança proibiu. O Kim Jin está nem aí, né? Ele continua fazendo e não está nem aí. O secretário-chefe do gabinete do Japão, o Hirokazu Matsuno, afirmou que o lançamento violaria as resoluções da ONU. Ele disse que era uma ameaça à paz e segurança do Japão, da região e da comunidade internacional. Finalizando essa matéria aqui, como resultado, a Força de Autodefesa do Japão recebeu ordens de derrubar o satélite se ele entrar em território japonês. Então, vai fazer o lançamento, talvez não vão interceptar, nenhuma nação vai interceptar o lançamento do Kim Jong-un, só que uma vez que o satélite esteja em órbita, ele se tornará alvo ao passar sobre determinados territórios, como o do próprio Japão. E aí é que o problema vai se aprofundar, né? Então, imagina derrubar aí, ou no lançamento, que talvez não vá acontecer, mas depois o satélite do Kim Jin lá, né? A notícia vem depois que a mídia estatal norte-coreana informou no início do mês que ele havia inspecionado um satélite espião militar que foi finalizado. Ele também teria aprovado o plano de lançamento do satélite. O aviso dado ao Japão não especificou que tipo de satélite a Coreia do Norte planeja lançar. O primeiro-ministro do Japão, o Kishida, disse que instruiu as autoridades a descobrir o máximo possível sobre o assunto. Também ocorre depois que a Coreia do Sul lançou o seu primeiro satélite de nível comercial no espaço na semana passada. Tem até uma fala, pessoal, de um rabino de muito tempo atrás. Eu não vou saber agora de cabeça precisar o ano, mas tem até vídeo. E isso há muito tempo. Tem muitos vídeos falando sobre isso. Depois dá uma pesquisada aí. Se alguém souber, comenta aqui. Eu cheguei a colocar em vídeo lá atrás, no início do canal. O Rabino, ele falava, antes mesmo da Coreia do Norte ser uma potência nuclear, fazer essas grandes ameaças como faz, ele falou que nesse contexto de guerra final, quem daria o início, vamos dizer assim, ele disse que não vai ser Rússia, não vai ser outro país, não vai ser fulano, beltrano, não vai ser o Irã, vai ser Coreia do Norte. E na época, a Coreia do Norte não tinha nada a ver. E aí, hoje, nós estamos vendo isso cada vez mais perigoso, o Kim Jong cada vez mais aumentando suas ameaças e o poderio militar da Coreia do Norte. Muito abastecido por quem? Rússia e China. Por isso que eu falo que eles poderão sim ser o ponta de lança para algo desse tamanho no mundo. Até mesmo um possível confronto nuclear. Essa é a realidade. Bom, isso abrirá caminho para o país lançar seu primeiro satélite espião militar em órbita ainda neste ano. Os especialistas disseram que Kim Jong está ansioso para fazer isto antes de Seul. Então, virou uma corrida ali contra a Coreia do Sul para ver quem é que vai lançar o satélite primeiro. Bom, passando para a questão Rússia, Rússia de Putin, que abastece Coreia do Norte, Putin oferecendo armas nucleares a qualquer país que se junte à guerra contra a Ucrânia. Seria aí, estão dizendo, que seria uma das propostas de Putin. Putin entregará armas nucleares a qualquer país que se aliar a ele em sua guerra contra a Ucrânia. De acordo com o presidente belorrusso, Lukashenko. Lukashenko que, segundo informações, depois de encontro com Putin, acabou indo para o hospital. aí vem informação, vem contra-informação, vem opinião, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas que ele teria ido para o hospital e falaram de envenenamento, dando a entender que foi a Rússia, mas a Rússia tem ele como aliado. Acredito que não poderia ser a Rússia, mas vai saber. As alegações seguem notícias na semana passada de que a Rússia está transferindo parte do seu arsenal para a Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia. Já está lá, segundo informações. Já foi transferido, tá? Para a Bielorrússia. Lukashenko tem sido um fiel aliado de Putin com a Bielorrússia usada como um dos pontos de partida para a invasão em 2022. Dito isto, Lukashenko parou de cometer... Ele fala até... Fala de colocar as botas no chão para lutar ao lado das forças russas. O presidente belorrusso foi recentemente entrevistado pelo propagandista russo Pavel Zarubin. E o vídeo divulgado recentemente. Neste vídeo, ele disse que todas as nações que aderirem, olha só, ao pacto de Estado da União com a Rússia e a Bielorrússia receberão armas nucleares. Olha isso, gente. Ele chamou isto de chance única de união. Então, talvez alguns doidos por aí queiram se unir a Putin nisso agora para poder obter armas nucleares em seu solo. Ele disse, Se alguém está preocupado, não acho que o presidente do Cazaquistão, o Kassim, esteja preocupado com isso. Mas se algo acontecer de repente, ninguém se importará com o Cazaquistão e outros países que tenham as mesmas relações estreitas que nós, com a Federação Russa. É muito simples. Os países devem aderir à união da Bielorrússia com a Rússia. E pronto, haverá armas nucleares para todos. E recentemente, o próprio Medvedev falou mais uma vez para o Ocidente, não duvide da vontade de Putin, não duvide de que ele está disposto realmente, ele usou as palavras, de causar um armagedom nuclear, olha só como que ele diz, se não pararem de ajudar a Ucrânia. Então, essas são as retóricas que eles estão utilizando. Bom, e para a gente finalizar esse guerras e rumores de guerra de hoje, Estados Unidos prontos para ir à guerra com a China, e a Rússia no espaço sideral, com firma alto general. Essa preparação para um confronto com a China é de hoje? É lógico que não, gente. Eu me lembro de ver informações já há um bom tempo desse possível, desse hipotético confronto entre China e Estados Unidos, e seria para definir quem é que vai liderar o, entre aspas, novo mundo. Então, estão em rota de colisão. E a preparação não é de hoje. E talvez, principalmente, pelo lado da China, que vem se preparando a cada dia para este confronto. O importante do general dos Estados Unidos afirmou que a América estaria pronta para lutar esta noite se fosse ameaçada, e até levaria uma guerra ao espaço sideral, disse ele. O vice-diretor de estratégia, planos e políticas do comando espacial dos Estados Unidos, é o brigadeiro general Jesse, falou na cúpula de operações especiais em Londres na semana passada e discutiu as capacidades espaciais combinadas da América e o Reino Unido, bem como o que isto pode significar para o futuro militar das nações. Falando em um briefing na Embaixada dos Estados Unidos na quinta, 25 de maio, o general disse que seu país estava pronto para lutar esta noite, se necessário. Se alguém ameaçar os Estados Unidos da América ou qualquer um dos nossos interesses, incluindo os dos nossos aliados e parceiros com quem temos tratados de defesa mútua, estamos prontos para lutar esta noite. Com quem eles têm esse tratado de defesa mútua? Com quem eles vão defender se acontecer, por exemplo, uma invasão? Taiwan. Contra quem? Contra a China. O anúncio do general vem após atualizações de países como China e Rússia e vem desenvolvendo maneiras de espionar e destruir satélites pertencentes a outras nações. Os Estados Unidos criticaram as atividades da Rússia como irresponsáveis, essas fora da Terra, e questionaram o lançamento de um satélite em comum que parecia ter um inspetor de aparelhos espaciais a bordo. Outros especialistas também alertaram que espacionáveis russas e chinesas podem ser equipadas com lasers capazes de atacar outros satélites. Isso não é de hoje que nós vemos essas informações que serão capazes realmente de, com laser, derrubar outros satélites. e aí a gente pode até entrar em outras teorias porque vira e mexe eu já vi muito vídeo talvez você esteja me assistindo de um disparo de laser até vindo para a Terra. Vocês já viram esses vídeos aí gente? Muitos teorizaram que poderiam ser satélites militares dessa forma para que eram incêndios e outras coisas mais. Mas aí ficou no campo da teoria por enquanto não tem confirmação. Bom, então eles estão nessa preparação nós sabemos não é à toa que Trump lá atrás fez aquela força espacial que muitos fizeram piada no início mas depois começaram a falar opa faz necessário porque a guerra ela pode subir e ser ali travada também no espaço só para você ter ideia gente então essa preparação está acontecendo o mundo vivendo nesse medo constante de que isso possa se agravar nesse medo desse guerras e rumores de guerras mas nós sabemos que a palavra de Deus ela não volta atrás o mundo tem um rito a ser cumprido e é por isso que estamos vendo tais coisas acontecerem e tudo vai ocorrer de acordo com a palavra de Deus então cabe a nós estarmos preparados porque tem muita coisa ainda para acontecer então é bom ficar de olho no que está acontecendo envolvendo ali a questão da guerra na Ucrânia Estados Unidos China Coreia do Norte Irã também vou fazer um vídeo talvez amanhã sobre o Irã e o Talibã que me fez meditar bastante falar caramba então ficaram aquelas armas americanas lá no Irã desculpe no Afeganistão e o Talibã agora já está indo para dentro do Irã então vamos questionar isso daí também que é um assunto muito importante então vou fazer um vídeo talvez amanhã para vocês nessa terça-feira tá bom gente bom deixe a sua opinião sobre esse tema comente que é importante se inscreve no canal ative as notificações lembrando que no dia 1º agora já tem o lançamento do nosso livro Teoria Mãe aí você vai entender o contexto de muitas coisas que estão acontecendo o que está por vir é um livro aí único e exclusivo não tem outro igual tá certo completo mais de 400 páginas compreendendo todas essas teorias que foram spoiler do que estava por vir e também tem ali personagens fala sobre Bolsonaro próprio Lula e muitas outras pessoas tá bem legal esse livro aí você não vai se arrepender dia 1º forte abraço que Deus abençoe até o próximo vídeo Tchau